Estou sempre ouvindo a mesma conversa Dizendo que vai embora pra sempre Eu sempre pedia pra você ficar Não vou mais ligar, vai ser diferente Em nossa comédia eu até pensava Ser o principal, linha de frente Mas foi ao contrário tudo que pensei Eu era só mesmo um palhaço contente Vai, pode seguir pra onde quiser Já que prefere o caminho errado Eu seguirei em sentido contrário Levando a vida como Deus quiser Estou sempre ouvindo a mesma conversa Dizendo que vai embora pra sempre Eu sempre pedia pra você ficar Não vou mais ligar, vai ser diferente Em nossa comédia eu até pensava Ser o principal, linha de frente Mas foi ao contrário tudo que pensei Eu era só mesmo um palhaço contente Vai, pode seguir pra onde quiser Já que prefere o caminho errado Eu seguirei em sentido contrário Levando a vida como Deus quiser Levando a vida como Deus quiser O que é isso?